No último fim de semana, o blumenauense Fábio Lira participou da Copa do Brasil de levantamento de terra e voltou de Porto Alegre com dois dos três objetivos planejados. Vamos recapitular nossos três objetivos. O primeiro era ser o campeão da Copa do Brasil na categoria Master 2 de 45 a 49 anos até 100 quilos no levantamento de terra, o segundo índice para o Mundial e o terceiro a quebra de recorde na categoria até 100 quilos. Então conseguimos o título da Copa do Brasil campeão com o título do campeonato a vaga para o Mundial, que será na Argentina em novembro das federações GPA e IPO. Estou satisfeito, consegui a marca de 235 quilos, claro que a gente quer levantar mais peso sempre, tentar se superar e também tinha o intuito de quebrar o recorde brasileiro até 100, o atual até 90 quilos é meu. Mas agora vamos estar aí fazendo uma retrospectiva, vendo alguns pontos a melhorar, ações para estar trabalhando aí na nova periodização focada no Mundial, que será em novembro. Agora é claro, umas duas semanas de pausa nas cargas, né, para dar uma descansada. E vamos lá, vamos fazer o melhor possível, como eu sempre digo, o seu maior adversário é você mesmo. E vamos lá novamente, desta vez, representar Blumenau, Santa Catarina e Brasil.